Nossa, assim você me mata Pensa Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Vai, liminha Tomei coragem E comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego